do youtube estamos aqui ó mostrando aqui minha uma bancada improvisada com esse estirão de trilha aqui tem até um amv olha só a estação ali está em construção ainda e olha quem está bem aqui o nosso teu é ainda não está pronto mas só para mostrar para vocês rapidinho aqui que quando aqui o trilha ainda está solto o certo é que quando ele tiver uma bancada original ele vai ficar fixado mas mesmo assim já dá para a gente ter uma noção a gente puxa o bichinho ele vem tranquilamente na linha como um trem normal aí show de bola chegou na estação se você gostou deixa o teu joinha aí tem uma locomotiva ali em reforma olha só que legal é isso aí deixa o teu joinha e compartilhe aí daqui um dia o nosso teu é vai estar 100% finalizado e aí